O Brasil tem 52 milhões de pessoas vivendo na pobreza. Segundo o IBGE, quase 18 milhões têm menos de 14 anos. Professor de futebol é acusado de chantagear e abusar de crianças em São Paulo. O problema era o que o Gênio fazia no intervalo dos treinos. FIFA suspende o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, por 90 dias. A polícia do Rio troca tiros com assaltantes, recupera a carga roubada e liberta a motorista. De janeiro a outubro deste ano, foram mais de 8.500 roubos de carga no Estado. Tentativa de resgate de presos causa pânico em fora do interior do Rio Grande do Sul. O presidente Michel Temer recebe alta volta à Brasília e dá posse a novo ministro. Carlos Marum, braço direito de Eduardo Cunha, assume a secretaria de governo com a missão de negociar a reforma da Previdência. O maior dos desafios é a reforma da Previdência. A polícia de Israel mata quatro parecidos durante protestos à faixa de Gaza. Conselho Nacional de Educação aprova a nova base curricular para o ensino básico. O ensino religioso é obrigatório para a escola, mas é facultativo para o aluno. E um ensaio fotográfico para incentivar a adoção de animais. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Foi preso hoje em São Paulo um professor de futebol de 30 anos, acusado de estuprar dezenas de crianças e adolescentes entre 9 e 13 anos. Ele chantageava as vítimas e as levava para casa no intervalo dos treinos. A polícia do Rio recuperou a carga roubada de três caminhões na zona norte da cidade. Houve tiroteio. Um dos motoristas chegou a ser mantido refém. A FIFA suspendeu hoje o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. O dirigente ficará pelo menos 90 dias afastado de qualquer atividade esportiva, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Marco Polo Del Nero não quis se pronunciar. Um quarto da população brasileira vive com uma renda de até 18 reais por dia, ou seja, vive abaixo da linha da pobreza proposta pelo Banco Mundial. E o pior, quatro em cada dez crianças com até 14 anos de idade vivem nessa situação. Os dados são do IBGE e foram divulgados hoje. Uma nova frente fria se aproxima do sul pela fronteira com o Uruguai e provoca a chuva isolada entre o oeste, a região da campanha e o sul gaúcho. Já na região metropolitana de Porto Alegre, tempo firme e temperaturas lá em cima. A capital do Rio Grande do Sul deve ter o dia mais quente do ano, com 37 graus. Em Curitiba e Florianópolis, chove no fim da tarde e as máximas ficam em torno dos 30. O último fim de semana da primavera terá sol, calor e pancadas de chuva no fim do dia em quase todas as praias brasileiras. O sudeste do país tem previsão de trovoadas e rajadas de vento à tarde. No sul e oeste de Minas, há risco de temporais e transtornos. O tempo esquenta em São Paulo, onde a umidade do ar caiu hoje e deixou a cidade em estado de atenção. Sábado abafado, principalmente no Rio de Janeiro. A capital fluminense terá máxima de 35 graus, faz 31 em São Paulo e 32 em Curitiba e em Campo Grande. A BR Distribuidora, que é subsidiária da Petrobras, realizou hoje a oferta pública inicial de ações na Bolsa de Valores de São Paulo. Um negócio que movimentou 5 bilhões de reais. O prazo para a adoção das famosas cartinhas de Natal dos Correios foi prorrogado em vários estados. Milhares de correspondências enviadas por crianças para o Papai Noel ainda estão à espera de padrinhos. Quatro palestinos morreram hoje em confrontos com a polícia de Israel. 150 pessoas ficaram feridas. A sexta-feira foi marcada por protestos no Oriente Médio. O Reino Unido anunciou esta semana que pretende criar, até 2021, uma legislação específica para a utilização de carros autônomos. Nos Estados Unidos, empresas investem cada vez mais nessa tecnologia, mas aqui no Brasil, a sinalização e também os buracos das ruas podem ser um problema. Cleide Glock. E vamos agora a um giro de notícias pelo Brasil. E pouco mais de um mês depois de entrar em vigor a reforma trabalhista, foi lançada em São Paulo uma cartilha online para os empregadores entenderem as novas normas para a contratação dos funcionários. Você vai ver daqui a pouco, o presidente Michel Temer recebe alta e volta à Brasília para dar posse a ministro. A nova base curricular agora torna obrigatório o ensino religioso nas escolas. Você vai ver já já. O presidente Michel Temer teve alta hoje em São Paulo, voltou à Brasília e deu posse ao novo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Temer pediu que o novo ministro busque apoio para a reforma da Previdência 20 horas por dia. O dono do apartamento, vizinho ao do ex-presidente Lula, em São Bernardo do Campo, e o contador deles foram ouvidos hoje pelo juiz Sérgio Moro. Os dois confirmam que os recibos de aluguel foram assinados no hospital. O imóvel é investigado pela Operação Lava Jato. O presidente Michel Temer alterou o horário de verão do ano que vem. A adoção do fuso horário vai começar mais tarde, em novembro, depois dos dois turnos das eleições. Normalmente, a mudança é realizada em outubro. A decisão foi tomada a pedido do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, para diminuir as variações de horário no país, principalmente nos estados do norte, que atrasam a apuração dos votos. E o ministro Gilmar Mendes afirmou hoje, no Rio de Janeiro, que reduzir o número de autoridades com direito ao foro privilegiado é um equívoco. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Veja em instantes. Fechado por causa de incêndio, o Memorial da América Latina reabre, depois de quatro anos. Cães e gatos abandonados participam de um ensaio fotográfico para incentivar a adoção de animais no fim do ano. A gente volta já já. Que orienta o ensino infantil e também o fundamental em todas as escolas do Brasil. O documento antecipa o processo de alfabetização e regulamenta a educação religiosa. Em época de férias e de festas, cresce o número de animais nas ruas. Por isso, em Belém, cães e gatos abandonados participaram hoje de um ensaio fotográfico. O objetivo é incentivar a adoção de animais. O Ministério Público recomendou à Caixa Econômica Federal a troca de todos os vice-presidentes do banco. Os procuradores alegam que os gestores atuais comprometem as investigações sobre fraudes em fundos de pensão. Eles também propõem que a seleção dos novos funcionários seja feita por uma empresa escolhida em licitação pública para impedir indicações políticas. A Caixa tem 15 dias para decidir se aceita ou não a recomendação. E foram sorteados hoje os primeiros jogos da Copa do Brasil do ano que vem. Os times que estão na Libertadores e na Copa Sul-Americana somente entrarão na disputa nas oitavas de final. Enquanto o torcedor do Grêmio conta as horas para a final do Mundial de Clubes, nós vamos falar de um time de várzea da Grande Porto Alegre. No Real Madrid e Canoas, gremistas e colorados jogam juntos, mas tem palpites diferentes para a partida de amanhã. E quatro anos depois de ser destruído por um incêndio, o auditório do Memorial da América Latina foi totalmente reformado. Uma série de shows dará boas-vindas ao público na reabertura de um dos espaços culturais mais importantes de São Paulo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.